Em virtude da pandemia da Covid-19, as aulas foram remanejadas e realizadas todas de maneira online. Um desafio para os professores e em especial para os alunos. Mas as aulas presenciais em Rolim de Moura já tem data marcada e seu retorno será agradativo. Houve várias discussões, o município montou um comitê gestor, onde tem membros de vários segmentos da sociedade, inclusive da saúde, onde esse estudo foi feito juntamente com essas pessoas. Não é fácil as decisões que deverão ser tomadas, mas o município precisa retornar. Uma hora ou outra nós precisamos retornar. Como nossas crianças são menores, nós vamos retornar agora dia 8 de setembro, a zona urbana com alunos de segundo, quinto ano e o EJA, e a zona rural do segundo ao nono ano. Mas isso nós vamos voltar dentro dos protocolos. Ali no site da prefeitura nós temos já o nosso plano de retorno publicado, temos o decreto de volta às aulas, onde o cidadão poderia estar lendo e vendo como será essa volta. Lá tem bem detalhado de como será. Então será os 30% em sala, não será obrigado o pai levar o aluno, o aluno terá atendimento tanto remoto quanto presencial, mas é importante que o pai vá nas nossas escolas, faça uma visita, porque desde o início dessa gestão nós estamos tentando melhorar as nossas escolas e fazer com que tenha o máximo de proteção para nossas crianças, tanto para as crianças quanto para os nossos servidores. A partir do dia 8 de setembro, as escolas da rede municipal aqui em Rolim de Moura retornarão às aulas presenciais de maneira gradativa. Os alunos, por consequência da pandemia, estavam assistindo às aulas online. O retorno será no dia 8 de setembro, os nossos professores já estão organizando suas salas, o seu espaço presencial, as escolas todas já estão se organizando para receber as nossas crianças com todo o cuidado diante dos protocolos necessários. E nós retornaremos com as turmas de segundo, quinto ano e o EJA na zona urbana e na zona rural nós vamos voltar do segundo ao nono ano.